Aí amigos internautas, Halloween chegando, Ginho da Selva, tem altas coisas pra mostrar pra vocês, coisas sinistras aí, peças assustadoras, algumas das peças eu tive que ir lá no mato, escavar, tirar elas, porque elas estavam escondidas, mas hoje tá todas elas reunidas aqui, quer dizer, quase todas, algumas eu não quis mexer, porque são muito assustadoras. Pessoal, dá uma olhada só aqui, o que tem aqui ó, começando aí pelo item que é a vassoura da bruxa, gente, olha só a vassoura da bruxa aqui, essa aqui é a dos itens que eu tenho, essa aqui vai ficar comigo, mas muitas coisas aqui não vai ficar com o Ginho, vai aí pra um colecionador, mas olha só, gente, dá uma olhada aqui nos detalhes da vassoura, olha só que coisa top, sinistra, hein? Então essa aqui é a vassoura da bruxa aí, pra quem não viu lá no vídeo, na lenda da bruxa, top demais, gente! E tem uma coisa que tá aqui em casa aqui, não é minha, mas já mostro ela pra vocês, essa aqui só me emprestaram pra mim gravar esse vídeo, mas tá aqui ó, algo que a gente recuperou, é uma boneca, que a gente chama boneca de Annabelle, né, que é o nome que o Ginho deu pra ela, mas na verdade eu não sei o nome dela, mas já mostro aí de pertinho pra vocês. Dá uma olhada aqui nas máscaras, pessoal, olha só, essas são terríveis, hein? Dá uma olhada só, uma máscara mais terrível do que a outra, gente, são terríveis mesmo! Ali ó, fica o comentário de vocês, mas são muitas máscaras feias, terríveis, que o Ginho tem aí! Olha essa daqui! Gente, isso aqui é muito assustador! Olha só que coisa estranha, muito pesada, são estátuas, a maioria são lá da lenda do pântalo, na lenda das bonecas, onde eu achei as coisas lá das bonecas, olha essa daqui! Essa é terrível também, olha só! Olha aí ó, imagina você ir com uma máscara dessa aí, aí no teu quarto, aí na tua sala, vai ficar lindo, hein? Brincadeira, jamais, eu sei que vocês não queriam isso aqui, mas são terríveis, gente! Olha só, que máscara horrível aí! Pra quem tem medo, isso aqui é muito assustador! Essas aqui também, essa aqui na verdade são máscaras mesmo, olha, essa que eu já mostrei pra vocês! Dá uma olhadinha! E essa aqui também, muita gente já viu essa daqui, quase em todos os vídeos meus, essas aqui vai ficar com o Ginho da Selva, mas aquelas ali não, essas aí já vão ser despachadas aí! Olha só, essa daqui, gente! Top demais, hein? Essas aqui são de estimação do Ginho, essa aqui, se eu não me engano, acho que é uma das primeiras máscaras que o Ginho encontrou aí, olha só! Que máscara top aí, ó! Todas essas coisas aqui, estamos fazendo esse vídeozinho, esse vídeo aí em homenagem aí ao Halloween, né? Que é muito conhecido! Olha só! Que top é essa daqui! A gente deu uma recuperada nela um pouco, mas ela continua ainda uma máscara muito bonita! Olha essa aqui! Até hoje eu não entendi qual que é o simbolismo dessa aqui, mas ela tem um pouco de cada coisa misturada, gente! Olha só! Ela tem tipo uma caveira em cima, tem uma cara de urso, tem asa, não sei asa do que, né? Mas dá uma olhada nessa daqui! Essa aqui eu queria mostrar com bastante calma pra vocês, porque isso aqui, se alguém sabe que simbolismo que é esse, diga pro Ginho! Tem até pedras de brilhantes aí, ó! Estranha, hein, pessoal? Então, conheça aí as mais terríveis máscaras e objetos aí do Ginho da Selva, olha só! Essa aqui nem se fala, né? Tem mais nariz do que cabeça, do que cérebro... Se alguém sabe o simbolismo disso aí, deixa os comentários! Gente, olha só que máscara sinistra! Mostrar bem com detalhe, porque essas aí não vão ficar com o Ginho da Selva! Essas já vão... a gente vai gravar aqui, elas já vão ser embaladas e está indo aí por um colecionador que pediu pro Ginho resgatar essas máscaras pra ele aí, que ele quer essas máscaras aí na coleção dele! Então, por isso que a gente tá fazendo esse videozinho, mostrando pra vocês, que é a oportunidade única aí, que elas não vão estar mais aqui comigo! Olha aí, pessoal! Que coisa estranha! Olha só! Gente, são muitas máscaras, são muitas estátuas aí, estatuetas... Olha essa daqui, então! São peças muito bonitas! Essa aqui é uma peça... É uma pintura... É bem... sei lá, indiana, o que que é isso aqui? Ela tem... São assim, ó... São feitas de barros por trás, ó... Pode ver que são aqueles barros bem antigos mesmo... Então, são máscaras muito antigas, gente... Lá, na maioria são do Pântanos, aonde lá no Pântano, já tem... A gente pesquisou aquele local do Pântano, lá existe rituais há mais de 100 anos naquele local, pela antiguidade das peças aí... Olha só essa aqui! Olha que tipo de máscara aí, gente! Também é lá do Pântano também, mas... Olha só! Ela é um bronze... Tem um buraco aqui embaixo... Eu não mostrei talvez aquela vez no vídeo... Mas, olha aqui... Se alguém conhece isso aqui... Algum significado... Algum significado aí... Fala pro Junho aí, gente... Olha só! Que coisa... Terrível, né? Nada de engraçado... É terrível mesmo! Se alguém sabe que símbolo que é esse aí... Faz um comentário pra nós... Olha o símbolo que tem aí na testa... Eu realmente esqueci de pesquisar isso... Mas, se alguém conhece... Fica aí o comentário... E... Essa daqui também... É... Do Junho... Essa eu não vou desfazer... É... Uma das máscaras também... Sinistra... Se eu não me engano... Encontrei lá no Morro do Allen... Olha! Tem todos os traços atrás... Tem os desenhos... Olha só! Umas marcações... Então... Fica aí pra quem entende um pouco de... Coisas estranhas... Bizarra... Deixa seus comentários... Essa aqui ela é muito pesada... Ela é bronze... Mas ela é um bronze velho... Daqueles bronze antigos, né? E... Olha só! Que coisa linda! Essa pedra também... Que tá no meio... Segurando aí... Uma pedra muito antiga... Muito bonita, gente! Muita coisa sinistra! Eu acho que eu não pulei nenhuma... Aqui tem uma caveira... Olha aí, ó! São duas caveiras... Na verdade, olha! Vou mostrar as duas já pra vocês... Olha aí, ó! Duas caveiras também... Muito estranha... Dá uma olhada, pessoal! Então... Halloween chegando aí... Ginho... Mostrando... As coisas mais sinistras que ele já encontrou... Essa aqui, se eu não me engano... Acho que é do Ginho Júnior... Que ele deixou junto com a coleção aí... Não lembro... Aí, pessoal! Mais uma aí, ó! Essa aqui... Nem lembro de onde é... Essa máscara... Mas ela é muito... Diferente também... Vamos ver como é que ela fica aí... No rosto do Ginho... Ficou linda, né? Top demais! Pessoal... Tem umas peças aqui... Que são peças... Muito estranhas... Até hoje não descobri o significado disso aqui também... Olha só! Ela tem umas pedras de brilhante em cima... O cameraman vai mostrar aí... O Gabriel que tá filmando... Olha aí, Gabriel! Mostra certinho pro pessoal... Dá um oi pro pessoal aí, Gabriel! Bom dia! Bom dia! Olha aí, gente! Que top! Essa peça aqui... Essas aqui... Eu acho que muita gente já virou ela por aí... Mas vou mostrar aí... Porque tem muitas pessoas que não viram... Então vamos ficar conhecendo agora aí, ó! Também tem umas pedras de brilhante... Cravada nela... Não sei pra que foi usado isso... Pra que que... Talvez... Usaram antigamente aí... Pra algum tipo de feitiçaria... Ou pode ser que tenha algum poder aqui... Que ninguém... Até hoje descobriu... Mas tá aí, ó! Uma peça... Diferente também... Muito sinistra... Essa aqui... É uma peça... É uma peça... Diferente também... Que eu... É uma peça curiosa... Eu acho que já comentaram que podia ser um badalo... Alguma coisa... De uma cultura aí... Diferente... Um sino... Mas também... Não deixa de ser uma peça... Diferente... Sinistra... Olha ali, ó! Olha só que peça... Estranha, pessoal! Fica aí o comentário de vocês... Tem essa pequenininha também aqui... Não sei a origem dela... Mas... É uma máscara... Diferente de todas aí, ó! E... Essa bola de cristal... Olha só, gente! Se alguém conhece aí esse símbolo... Deixa seus comentários... Essa aqui é bem tipo... Sei lá... Bruxa... Halloween... Eu não sei o que que é isso aqui... Se alguém sabe aí... O significado disso daí... Deixa os comentários... Olha aí, ó! Que peça, hein, gente! Olha aí... Eu ergui aqui... Fez até um... Um desenho... Quem sabe tem até um... Um simbolismo disso aí, né? Tem alguma coisa... Porque... Conforme você mexe aqui... Ela... Dá um tipo de... De brilho aí, ó! Ó! Parece que ela tá rodando ali... Alguma coisa tem isso aí... Tem que ser investigada... Essa aí vai ficar cojinho aí... Vamos ver o que que a gente... Descobre isso aí... Mas ela é que ela é diferente... Ela é mesmo... Olha só! Dá uma olhada aí, ó! Que estranho, hein? Sinistra! Agora até arrepiou, hein? Aqui... Tem uma... Acho que talvez... Tem uma... Uma dessas peças aqui... Acho que talvez essa... Que o vídeo ainda... Acho que não foi pro ar... Ou já foi... O Jim não tá sabendo... Se ela não foi pro ar... Deve tá indo aí... Essa semana aí... O vídeo... Dessa peça aqui... Estranha... É um tipo de machado... Meio viking... E ela tem umas marcações aqui, ó! Tem umas letras aí... Umas marcações... Um couro diferente... Embaixo aí... Um... Não sei que tipo de animal que é esse... Mas é um couro diferente... Mas também... Uma peça aí... Muito estranha! Gente... Esse aqui... Acho que vocês já viram também... Acho que esse aqui... O vídeo já foi no ar... Um tipo de um martelo... Medieval também... Muito... Estranho! E... Deixei aquelas duas peças... Por último... Que na verdade... Aqui tem duas peças... Olha aí, ó! Tem a... A boneca Anabelle... Que eu chamo... Na verdade... Eu não sei... O nome... Certo dela... Mas dá uma olhada aí, pessoal! Olha aí, ó! Essa aqui a gente recuperou aí... Então uma pessoa... Que... Ele... Conheceu essa boneca... Desde... A infância dele... E pediu pra gente... Recuperar! Acho que vocês assistiram... O vídeo lá do orfanato... Então... Tá aí, ó! Eu chamo ela de Anabelle... Mas na verdade... Eu não sei o... O... A origem dessa boneca... O nome dela... Que época que ela foi... Criada! Mas olha aí, ó! Então... Eu acho que deu os objetos... Mais um pouco assustador... Eu acho que talvez... Seja essa aqui! Olha aí! Tem um bichinho andando aqui... Mas deve ser piolho! Nesse dia tinha os bichinhos... Andando mesmo aqui... Na cabeça dela aqui... E eu vi um agora aqui... Talvez até seja... Mesmo piolho! Porque esse cabelo aqui... É de verdade mesmo! Olha aí, gente! E... Essa peça aqui, ó! Vamos deixar na abelha aqui... Opa! Aí, ó! Tá caindo as coisas aí! Olha só! Essa aqui! Uma peça também... Tipo uma pata de elefante... Essa aqui não é do vinho... Só tá aqui emprestada... Mas... Mas... É... A pessoa emprestou pra gente aí... Mostrar... Que é uma peça... Também... Sinistra, né gente? Olha só! Parece um pé de dinossauro aí... Um pé de elefante... Com unhas todas... Retorcidas... Olha só! Que coisa... Sinistra aí também! Então... Espero que vocês tenham gostado dos vídeos... Esqueci de mostrar as máscaras pequenininhas... Mas essas aqui... Acho que são máscaras mais... Comuns aí, ó! E vamos encerrar o nosso vídeo aí... Com a Anabelle... Aí na mão... Então fica aí, pessoal! Olha só! Que... Coisa top aí! Um grande abraço pra vocês! Espero que vocês tenham gostado aí... Dessas máscaras... Fiz esse vídeo... Como despedindo delas... E homenagem ao Halloween! Eu acho que pulou uma lá... Estão avisando... Eu que esqueci de mostrar aquela ali, ó! E o Ginho tá encerrando o vídeo... Mas acho que ficou... Uma peça pra trás aqui, cameraman! Olha aí, ó, Gabriel! Segura aí, Anabelle! Não vai cair! Eu acho que essa peça aqui também, ó! Dá uma olhada nela! Olha os traços que ela tem aí, ó! Os desenhos! Então... Algo aí também sinistro aí, ó! Muito diferente, né? Eu acho que... Na toda a minha vida... Eu nunca vi algo assim... Uma coisa sinistra! Agora sim! Mostrando todas as peças... Fechamos o vídeo aqui... Ginho da Selva... Com o Anabelle aqui no colo! Aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Até a próxima aventura! Fique aí... Mais uma vez com essas coisas... Sinistra! E vamos para as aventuras! Vamos lá, pessoal! Um grande abraço pra vocês! E aí... E aí... E aí... E aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri